Sim, eu tenho medo de entrar na piscina sozinho. Assim como ir à praia sozinho. Quando a gente pensa em medo do oceano, sempre lembramos de sua imensidão, do alto mar e os perigos que habitam no fundo. Mas poucos lembram que o litoral também pode ser bizarro. Na verdade, um mergulho em águas rasas pode ser tão perigoso quanto um mergulho nas profundezas. E pra ilustrar isso, me permitam falar... Sobre as Correntes Às vezes, temos a ilusão de que o mar é apenas água parada, infinita, e você fica boiando pra sempre. Mas isso é mentira. Dependendo do local, do vento e condições climáticas, algumas correntes podem ser fortes e, portanto, perigosas pro homem. A mais mortal é a Corrente de Retorno. Ela é formada por um refluxo de água trazido pelas ondas e pode ser identificada pela falta de espuma na praia. Quem for pego por uma delas é puxado pro fundo repentinamente. Desesperada, a pessoa tenta nadar de volta, mas esse é um erro grave. A única forma de sair é nadando lateralmente pra fora dela, o que além de contra-intuitivo, pode ser bem assustador. Cara, eu já fui pego por isso e é uma experiência tensa. Muita gente morre afogada. A estimativa é que ela mata mil pessoas por ano. E esse número pode ser bem maior. Existem ainda correntes oceânicas mais fortes que a gente vê na praia. Só pra ter ideia, um mergulhador pego por uma delas não tem o que fazer. É simplesmente puxado por uma força invisível no fundo do mar. A mais perigosa do mundo fica numa cidade da Noruega. Também no litoral. Quando a maré sobe, o mar empurra a água pra dentro de um fjorde. Isso gera uma corrente fortíssima com velocidade de 25 km por hora. 60 pessoas já morreram nesse lugar. E se você não quiser ser a próxima, é melhor ficar longe daqui. Bom, vocês lembram que no vídeo passado eu falei sobre redemoinhos marítimos. Que eles são um tipo de buraco negro do mar e puxam qualquer coisa pro fundo dependendo do tamanho. Então, além da corrente, esse lugar da Noruega é famoso por formar não mais vários redemoinhos. Tá aí outro motivo pra ficar longe. No vídeo passado, eu também falei sobre as ondas. E aqui eu reitero, não é apenas surfista em Nazaré que se arrisca em ondas gigantes ou um barco no meio da tempestade. Um mero banhista na praia pode ser surpreendido por elas. E mano, detalhe, você nem precisa entrar na água pra isso. Sneaker waves são um tipo de onda silenciosa, muito forte e que avança inesperadamente na areia. Isso pode ocorrer tanto na praia quanto próximo a Recife, e aqui o estrago pode ser bem maior. Imagina uma pessoa jogada por uma onda desse tamanho no meio das pedras. Na melhor das hipóteses, se machucaria bem feio. Na pior, eu nem quero imaginar. Algumas ondas, dependendo do clima, podem atingir 7 metros de comprimento. Ela pode vir silenciosamente, ou quando ocorre uma tempestade. Em ambos os casos, não é bom morar num apartamento à beira-mar. E mano, isso não é uma tsunami. E por falar em tsunami, pensa numa coisa assustadora. Já foram registradas mais de mil desde o início do século 20, sendo os 150 um pouco mais agressivas. O Oceano Pacífico, que não tem nada de pacífico, é de longe o mais afetado por elas, graças a presença de placas tectônicas. O deslocamento delas no fundo do mar, cria ondas gigantescas como essa, que atingiu o Japão em 2011, e chegou aos 40 metros de altura. Cara ver o vídeo disso se aproximando, e tomando conta de tudo que vê pela frente, é muito bizarro. Me faz lembrar o quão imponente pode ser o oceano, e o quão pequeno somos em relação a ele. O pior é saber que não importa se a gente tá a salvo na terra firme, se um dia ocorrer um terremoto pesado e ele formar um tsunami. Deu. Bom, pra quem mora no Brasil, boas notícias. Não existem falhas tectônicas relevantes por aqui, e a chance de ver uma onda gigante é praticamente nula. Mas claro que isso não impede um meteoro criar uma delas bem do nosso lado, ou até ocorrer a formação de um tsunami meteorológico. Pois é, isso existe, e aconteceu a última vez em novembro de 23. Esse é um tsunami formado por uma forte tempestade. Ainda que menor pode causar um estrago, e só de ver mano... não deixe de dar um nervoso. Existem preocupações maiores quando se fala no mar e na região do Brasil. Claro que correntes de retorno e ondas silenciosas tem em qualquer lugar, mas um lembrete para tubarões. Aqui tem alguns, e a situação não é das melhores. O Brasil, por incrível que pareça, é o quarto país com mais ataques, e eles têm ocorrido em Pernambuco e Fernando de Noronha. Os responsáveis são o tubarão-tigre e o cabeça-chata. Duas espécies com um histórico bem complicado, e isso ao redor do mundo. Tubarões foram citados no vídeo passado como um sinônimo de medo do mar. A mesma coisa para baleias, que pessoalmente eu tenho medinho, e a orca, que não ataca seres humanos. Obviamente, tem muito mais animal assustador e perigoso por aí, do que a gente imagina. O mais louco é que não precisamos ir tão fundo. Os animais das profundezas são sim bastante bizarros, mas não ignoremos os que ficam mais perto de nós. O polvo gigante do pacífico, por exemplo, não é nada bizarro e nem perigoso. Mas o fato dele chegar a 9 metros me faz pensar que é o filhote do Kraken. O tamanho e os longos tentáculos me lembram água-viva juba de leão. Uma água-viva maior que um ser humano. A enguia-lobo é um ser demoníaco de 2 metros de comprimento, encontrado no fundo, assim como em águas rasas. A lampreia é outro bicho saído do inferno e conhecida por ser o vampiro do mar. Ela se prende em outros peixes para açugar o seu sangue e pode fazer o mesmo com um ser humano nadando na superfície. A mordida desse bicho, inclusive, parece com a de um tubarão charuto, que não é tão grande, mas não deixa de ter uma dentição bem bizarra. E beleza, esses animais são estranhos da sua maneira, mas estranheza, como a gente bem sabe, nem sempre é sinônimo de perigo. O dragão azul, por exemplo, é uma lesma do mar bem bonitinha e eu quero uma dessa pra mim. Só não é bom encostar nelas. Por se alimentarem das perigosas caravelas portuguesas, absorvem algumas toxinas e podem passar pra você em contato com a pele. O caracol cone é outro bichinho fofo. Uma conchinha encontrada na praia. Mal sabem as pessoas que dessa conchinha sai um arpão venenoso, capaz de matar alguém em 5 horas. Olha, o peixe pedra tá longe de ser bonito. Ele também fica no raso. Tem muito veneno e pisar em cima dele pode causar uma parada cardíaca em menos de 30 minutos. E cara, não esqueçamos das arraias. Elas também tem veneno. São animais dóceis e a chance da sua cauda perfurar um órgão vital também é bastante rara. Mas isso só com uma arraia. Agora imagina cair no meio disso aqui. Eu acho que não tem muito o que fazer. Por mais absurda que seja a circunstância, tem sim caso de morte envolvendo as arraias e o mais famoso é a do naturalista Steve Irwin. Ele era conhecido por caçador de crocodilos e não morreu por um ataque deles, mas por uma ferroada de arraia, que infelizmente atingiu seu coração. E peraí cara, eu ouvi crocodilo. Mano, se tem um animal marinho tão ameaçador quanto o tubarão é o crocodilo de água salgada. Como o nome já diz, ele entra no mar. Está presente em todo o sudeste asiático e norte da Austrália e é um dos animais mais perigosos do mundo. Por alternar entre água e terra, fica geralmente no litoral próximo ao homem. Ele pode chegar a 7 metros de comprimento. É conhecido por táticas de caça silenciosas, que mata mais de 30 pessoas por ano em todo o planeta. Bom, esse cachorro do vídeo sobreviveu, e esse vídeo aí é na Austrália. Assim como no Brasil estamos seguros de tsunami, graças a Deus estamos bem longe de crocodilo do mar. Beleza. A gente falou de alguns animais, do quão assustador pode ser o mar e os perigos pra além da faixa de areia. Mas um vídeo sobre o medo do oceano não é um vídeo completo se a gente não voltar pro fundo. E pra isso, que tal um mergulho na caverna? Você deve saber que existem cavernas de água doce, que algumas pessoas se perdem lá dentro, e que esse é um passeio extremamente desaconselhável. Mas você certamente não sabia que existem cavernas do mar. E eu não tô falando de formações de corais ou essas na superfície, mas cavernas literais, formadas por dois buracos azuis, e que ainda sofrem efeito das correntes. E Fiore, o que isso significa? Bem, o mergulho numa delas pode te levar mais rápido pro fundo, ou até mesmo te prender no fundo dependendo da direção. Se o segundo caso ocorrer, é bem difícil subir de volta. Lembra que você tem ar limitado e uma hora você tem que subir. Se isso ainda não é assustador, relaxa, porque eu nem falei da claustrofobia. Talassofobia é o nome que se dá ao medo que sentimos pelo mar. Agora quando ele se junta com o medo de espaços apertados, aí o negócio vai ao extremo. O mar é excelente em combinar com várias delas, e exemplos não faltam. A mecanofobia, por exemplo, é o medo de máquinas ou objetos mecânicos estáticos, o que é meio aleatório. A submecanofobia é isso, só que embaixo d'água. Então encontramos figuras feitas por humanos, agora soterradas no oceano. Algumas fotos disso aí conversam com a megalofobia, o medo excessivo por objetos gigantes. No mar é geralmente representado por navios e animais de tamanhos um pouquinho grandes. Tem também a botanofobia, o medo de plantas um pouco mais palpável no fundo do mar. E claro, a abissofobia, o medo de precipício ou abismos, também bastante notáveis. Mano, o que me parece é que qualquer coisa colocada no mar piora 20 vezes mais, sem sacanagem. Mas, peguemos como exemplo casos de fantasma. Sim, fantasma, que assombra casas e pessoas na terra firme. Se a gente juntar ele com o oceano, o resultado disso é um fenômeno muito interessante, e também um pouco perturbador. Com vocês... Navios Fantasmas Existem dois tipos de navios fantasmas. O tipo que é encontrado à deriva e com a tripulação misteriosamente sumida. E o tipo de navio das histórias de terror, que já afundou, mas vez ou outra aparece navegando por aí, como se isso nunca tivesse acontecido. Mary Celeste foi o navio mercante americano encontrado à deriva em 1872. Ele saiu de Nova York com destino à Itália. Tinha uma tripulação pequena de 10 pessoas, incluindo o capitão, sua esposa e filha de 2 anos. Bom, ele nunca chegou no destino. Como eu disse, foi encontrado à deriva com a vela içada. Sem o barco salva-vidas e ninguém a bordo. Nenhuma das pessoas jamais foi encontrada. 49 anos depois, outro navio americano desapareceu, só para mais tarde ser encontrado vazio, também sem a sua tripulação. Ele foi achado na costa leste dos Estados Unidos. E detalhe, durante a viagem teria passado pelo Triângulo das Bermudas. E aqui que o negócio fica tenso. O holandês voador já entra numa vibe sobrenatural. Ele teria sumido ou afundado em 1680 depois de atravessar o turbulento Cabo da Boa Esperança. No passar da história teria sido avistado diversas vezes. Como pelo rei da Inglaterra, Jorge V, em 1881. Por uma tripulação alemã durante a segunda guerra. E por 100 nadadores que descansavam numa baía da África do Sul. Em 1939. Será que as 100 pessoas mentiram? O último caso e o mais bizarro é do Orang Medan. Um barco que teria sumido na Malásia por volta dos anos 40. E ao qual uma embarcação próxima detectou a seguinte mensagem. Abre aspas. Nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de mapa e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morreu também. Eu morri. Fecha aspas. Depois da estranha mensagem, foram checar o navio só pra encontrar a tripulação morta com dentes arreganhados. Cabeças viradas ao sol. E expressões de terror tomadas no rosto. Por um lado dizem que o caso é real. Que a tripulação foi atacada por piratas ou sufocada por produtos químicos. Por outro, falam que o caso é falso e que não há registro que esse navio existiu. Seja lá qual for a verdade, a história não deixa de ser bizarra. Tem algo muito perturbador em navios fantasmas. Mesmo que seja a carcaça de um navio à deriva ou um caso de um navio assombrado navegando no mar. Essas fotos em preto e branco me dão um gatilho. É aterrorizante pensar que no início de uma viagem tinham pessoas no bar e que no final dela só restou o bar. Pra onde elas foram? Será que caíram no mar? Será que foram raptadas por piratas? Ou será que foram atacadas por um monstro marinho? Bom, hoje em dia temos motivos pra acreditar que não existem monstros marinhos. Mas em tempos atrás o homem não sabia nada sobre o mar. E por isso o constante medo em ser devorado por algo misterioso. Perigoso e bem maior que o navio. Talvez a criatura mais famosa é o Kraken. Esse bicho gigante é tipo o polvo que eu falei nesse vídeo, só que bem maior. Ele seria um monstro colossal do folclore escandinavo capaz de arrastar navios enormes pro fundo do mar e com seus enormes tentáculos. Só de pensar numa cena dessa é motivo de entrar em choque. Mas relaxa que tem coisa pior. O Leviatã é um tipo de serpente gigante. Tá presente no antigo testamento. No imaginário da idade média. E nessa foto, tá comendo um Kraken. Mano, isso aqui é muito grande. Quase ninguém supera o Leviatã. Ele brinca muito com a megalofobia em questão de tamanho. E pra mim, só tem um que bate de frente. Essa é uma criatura japonesa. Conhecida por amaldiçoar navios. Por afundá-los com uma só mão. E que certamente enfrentaria o Leviatã. Bom, escreve aí embaixo quem você acha que ganha. Mas fato é que numa luta, o ser humano perderia pra qualquer criatura. E eu nem digo mostro marinho gigante. Pode colocar, sei lá mano, uma sereia na frente. Um tubarão. Crocodilo de água salgada. Ou um bichinho azul bonitinho de 5 cm. Pode mergulhar no fundo do mar. Numa caverna ou na praia. Não tem diferença. Frente ao oceano, o ser humano vira um pequeno grão de areia. Resta pra nós aceitar esse fato e manter a nossa areia na praia. Não no fundo do mar. Lá já tem bastante. E você não vai querer aumentar esse número. Queira-se. 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 Queira-se.